Agora você conhece o nosso repórter Daniel Fileto, que já está aí distribuindo autógrafos na rua com a sua beleza, porque é o cara mais proativo que eu conheço, porque da Orquídea, ele já tá aqui e já vai fazer sorvete também, tudo bem, Dan? Tudo jóia, amiga. Eu já aprendi já a replantar a Orquídea, ele deu algumas dicas lá pra mim, antes de fazer o processo, super fácil, todo mundo vai adorar. Daqui a pouco a gente faz. Mas agora, Daniel, eu estou aqui porque eu adoro desafiar você. Sou uma pessoa leonina, né? Leonina gosta de desafios. Eu sou de escorpião, 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 escorpião. Escorpião. Sou de escorpião. É de escorpião. Sou de escorpião. Escorpião também gosta. Eu adoro desafios também, sou intenso. A gente vai fazer uma banana split. Lembrando que aqui no SBT ninguém brinca com comida. Tudo isso aqui será muito bem consumido após o programa, viu gente? Pode ter certeza disso. Se tem uma certeza é essa. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas o que vamos comer a gente sabe. Mas como que vai ser a competição? A gente tem que fazer uma banana split. Você faz no seu potinho, eu faço no meu. O Rodrigo tá aqui no meu ponto. Ele vai contar dois minutos. Ele vai falar já. E depois ele vai falar parou. E aí a gente vai ver. O Douglas e a Ana Paula vão julgar aqui o nosso sorvete pra ver quem ficou mais bonito. Não pode dar empate, tá? Lembrando que eu sou apresentadora e eu mando no programa e eu tenho que ganhar. Mas assim a competição já começa com desvantagens, né? Mas tudo bem. Tá, a gente que se der empate, a Bárbara desempata, que é a nossa produtora que tá aqui. Vamos lá, Rodrigo? Tá ok aí o relógio? Deixa eu pôr os cabelitos pra trás, porque ninguém merece. Cabelo não faz parte do sorvete. Antes de começar, Miri, eu queria parabenizar pelos assuntos do programa, porque orquídea, flor de sorvete... Só coisa boa, bebê. Só coisa boa, gente. Só coisa boa. Vamos? Três, dois, um... Vai! Ai, meu Deus, dois minutos eu achei pouco. Eu posso ficar falando pra te desconcentrar, Daniel? Não. Tem um lixo aqui. Vai ser muito fácil, vou colocar aqui. Vai nada, você vai ver. Coisa boa eu sei fazer. Coisa... É, eu não sou muito talentoso na cozinha. Mas essa aqui vai ser... O meu pulo do gato aqui vai caprichar na bola. Ixi, já... Tô vendo. Já era, já. Nossa, mas um potão aqui vai ter muito sorvete. Eu gosto de chocolate. Eu gosto dos três. Eu não sei fazer... Ixi, eu não sei fazer bola. Ai, gente. Ixi. Bem vindo ao clube. Ixi. Ai, ai. Boa sorte, Daniel, que essa bola aí tá... Tá ótima, tá linda. Aff. Ai, Deus. Pode usar aquele break night ali, ó, se você quiser pra tirar a bola. Obrigado pela ajuda. De nada, não deveria estar te ajudando, mas eu sou legal. Peraí, peraí. Estou conseguindo ver aqui? Nossa, eu posso levar pra fora esse sorvete aqui que eu fizer? Não. O que ficar melhor eu como. O que ficar pior você come. Quer que foi mais pra frente? Vamos falando aí. Tá. Oi, um cabelo, um cabelo! Ai, 30 segundos, Daniel! 30 segundos, meu Deus. Marcel, pera lá. Não, calma. 30 segundos. Segura mais 30 aí, produção. Mais 30, a gente ganhou mais 30. Você ganhou? Não acredito. Ai, meu Deus. Eu queria um negócio colorido agora, o que que eu ponho? Confete. Esse. Colorido é de criança, Miriam. Ela vai ter sua criança, Daniel. Eu vou colocar colorido também. Vai dar, vai parar o tempo, Daniel. Mas quanto tempo falta? 10 segundos. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Vou lá. Calma aqui. O que que é isso aqui, gente? O que que é isso, Miriam? Pega na mão aí o seu. Vamos lá mostrar aqui. Vamos lá, então. Vem aqui na frente da bancada. Vamos mostrar aqui pra vocês. Miriam, ainda bem que a gente não trabalha com sorvete. Se tiver algum sorveteiro vendo a gente, ia falar assim, nossa, eu faço tão melhor. Eu quero saber, você aí de casa, vamos segurar aqui que eles vão focar aqui. Certo. Calma, meu palito caiu. Eu vou perder pontos com isso. Ah, você tá arrumando aí, não vai. Caiu meu palito. Você tá roubando, só porque você é apresentador. Você aí de casa, qual dessas duas obras de arte vocês escolheriam? Essa ou essa? Tá difícil porque os dois tão bonitos. Dani? Tô bom o teu também. Tô, mais ou menos. É que eu sujei aqui, ó, sem querer. Eu quis fazer dos dois. É, mas eu também melequei ali, ó. Conseguiram ver? Vamos voltar pra bancada agora. Vamos voltar, então. E aí, quem que decide? Vamos ver, né? Vamos ver. Volta você aí de casa. Volta pelo WhatsApp. Manda pra gente. É o meu sorvete, lógico, que é o meu porque vocês gostam mais de mim. Agora tem cinco segundos pra fazer a sua propaganda, Daniel. Foca no meu aqui, ó, que tá lindão. Antes que ele derreta todo. Mas qual que vai ficar primeiro? Aqui no meu, ó. Então faz a propaganda do seu, Daniel. Faz a primeira do meu, depois você faz o seu. Olha que sorvete mais lindo, gente. Tem canudinho, tem bolinha, tem de tudo. Tem até sorvetinho do lado, uma banana inteira, jujuba e três sabores de bola de sorvete. Agora é a minha vez de fazer a propaganda. Vai, vai. Quando começar aqui o foco, eu vou fazer aqui, ó. O sorvete tá muito bem organizado aqui, ó. Tá nada. A banana super saudável aqui, ó. Saudável? Bom pra galera aí, pra criançada, pros adultos, pra todo mundo.